Olá, mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com você algumas dicas de saúde. Nós hoje vamos demonstrar algumas opções de como usar e quando usar a babosa. Um excelente e milagroso remédio natural. A babosa pode ser usada tanto externamente como internamente também. Para uso externo nós a recomendamos para queimaduras, inflamações na pele, proteção solar, manchas. E a forma é você sempre ter uma folha assim, você pode mantê-lo no banheiro mesmo. E você então corta os espinhos da casca logo que obtém a folha. E eu gosto então de cortar a casca só de um lado e só a parte da casca. Para facilitar aplicá-la. Você esfrega e em poucos minutos essa região já absorveu a parte líquida da babosa. Muito efetivo, inclusive evita que se forme uma cicatriz ou fique em sinais posteriores da queimadura. Especialmente se usada frequentemente durante as primeiras horas. Eu também gosto de usá-la como proteção solar. Então no dia a dia é o que eu uso e dessa forma eu corto a parte também superior da casca. E passo essa parte gelatinosa diretamente no rosto. E posso deixar a folha no banheiro mesmo por vários dias sem que ela se decomponha. Aqui nós temos alguns pedaços de babosa já picados. Você pode colocar um pedaço assim maior num copo com um pouquinho de água. Deixá-lo por algumas horas ou da noite até de manhã. E de manhã você bebe esse líquido que vai estar bastante gelatinoso da água com a babosa. Como se fosse o teu omeprazol. O teu antiácido. E dessa forma você tem uma forma natural de proteger a mucosa gástrica. Também temos aqui uma opção de babosa cortado em cubinhos mais estreitos. Que podem servir de supositórios para quem está com problemas, inflamações na região anal. Por exemplo, hemorroidas. Uma opção é você deixar no congelador para que endureça e facilite a inserção. Uso interno. Eu pessoalmente prefiro recomendar o uso dela sem a casca. Porque a casca ela contém uma enzima, uma substância chamada glicosídeo barbaloim. E essa substância ela tem se mostrado de poder provocar cólicas intestinais. Inclusive em mulheres grávidas estimular um parto prematuro. Então isso se usado de forma prolongada. Mas geralmente eu já creio ser mais prudente abster-se de usar com a casca. E fazer uso somente da aloe vera. É um tipo de babosa específico. Usando a parte gelatinosa. Para que ela tenha seu maior e melhor poder medicinal. A recomendação é que ela seja colhida de manhã cedo. Antes que o sol nasça. Ou já a tardezinha. E idealmente sempre pegando as folhas mais antigas. Que são as que tem a maior concentração das propriedades medicinais. Então estão aqui algumas sugestões para você. Espero que seja útil em algum momento, em alguma situação. E se você tem alguma dúvida. Por favor contate-nos pelo e-mail saúde. Arroba terceiroanjo.com Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.